Você não pode continuar procurando uma pessoa que não mora mais no Brasil! Pois é, pois é. Eu tentei evitar esse assunto, porque eu achei que não tinha necessidade. Bastava eu dizer pra você que ele foi embora e pronto. Mas eu não posso mais te poupar. Isso tem que acabar! Você não pode continuar perseguindo um homem que abandonou a família, foi embora do país e levou uma outra mulher a tirar cópia. É mentira! Não, é verdade! Eu não queria destruir a imagem que você tem do teu pai. Não queria, minha filha. Porque pra você o Ismael é um homem perfeito. É um pai amoroso. É um marido exemplar. Oh, minha filha. Mas não é mais possível. Mãe, eu não quero mais ouvir isso, tá? Não, você vai ouvir porque eu não vou mais te poupar. Você não queria saber a verdade? Então agora você vai ouvir a verdade! Mãe, você tá inventando. Meu pai era bom, minha filha. Ele era o irresponsável! Mentira, mãe! Ele gostava de mim! Gostava tanto que há anos não procura saber se você tá vivo ou morta! Casei com teu pai por amor. Mas eu não conhecia o lado aventureiro do Ismael. Todo dia que tá sempre em movimento. Ele nunca parou no mesmo emprego seis meses. Para, mãe. Para, eu não quero mais escutar. Teu pai vivia de negócios mirabolantes que nunca deram certo. A vida da gente era uma gangorra.